Isaac tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Por isso, eles entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaac, haviam cavado no tempo em que Abraão ainda estava vivo. Gênesis 26, 14 e 15, palavra de sabedoria. Os invejosos não te impedirão de prosperar. Recebe essa palavra. Não adianta. Você não precisa ficar preocupado com inveja de seu ninguém, porque se o Senhor determinou te abençoar, amado, vai ter inveja. Se o Senhor determinou que és um abençoado, vai ter levante. Vão querer entulhar os poços. Vão querer fazer algo para atrapalhar a tua caminhada. E nessa palavra aqui eu quero mostrar a você que isso é real, mas que é inútil. É inútil. Você não precisa perder o seu tempo, você não precisa gastar as suas energias com os invejosos. O que é que acontecia aí, Clarissa? Poço entulhando, entupindo o poço de quem? Que história é essa? Vou contar para você. Veja o que estava acontecendo aqui em Gênesis, se você quiser acompanhar, no capítulo de número 26. Era um período onde o patriarca Isaac, filho de Abraão, ele estava enfrentando uma crise econômica. As pessoas padecendo necessidade. Ele estava atravessando esse período de crise. Aquele povo estava enfrentando um período de crise, de necessidade. Isaac também estava enfrentando crises com os seus inimigos. Os pastores filisteus, eles ficavam tentando tomar os poços de água que o pai de Isaac havia cavado. Só que, eu olho aqui a Bíblia, e eu vejo que Isaac não estagnou naquele período da sua vida, por conta da inveja de ser ninguém. Eu vejo que, por mais que tentassem atrapalhar a trajetória de Isaac, ele tinha um Deus que era por ele, e que só fazia abençoá-lo. E eu já quero, através dessa palavra, te levar a crer mais e mais que você tem um Deus. Que, enquanto os teus inimigos estão entulhando os teus poços, ele está te abençoando. Enquanto os teus inimigos estão tentando fazer com que você pare na caminhada, enquanto os teus inimigos estão planejando o mal contra você, o teu Deus, o Deus de Isaac é o teu Deus, o Deus vivo, o Deus de ontem, de hoje e o Deus de eternamente. Ele continua te abençoando. Será que o teu Deus mudou? E olha, eu quero te dizer mais. Vão perceber que o Senhor é contigo. Foi isso que o Senhor fez aqui. Os inimigos dizem, ah, que claríssimo. Foi, e eles disseram, ó, o Senhor é contigo mesmo. Olha, eu penso num negócio bom. Eita! É você ficar sabendo que um inimigo disse isso contra você. Contra não, a seu favor. Diz isso de você. É aquele inimigo teu que fez tanta coisa, fez tanta reuniãozinha, se esforçou tanto pra te atrapalhar. Aí ele se cansa e faz, é, tem que reconhecer mesmo, Deus é na vida dela. Deus é na vida dele. Isso glorifica o nome do Senhor. Então veja o que eu aprendo aqui, nesses minutos de sabedoria, pra gente caminhar, de cabeça erguida, sem medo de inveja, sem medo de levante, de ninguém. Primeiro, eu preciso entender que a mão de Deus estendida sobre a vida, a minha vida e sobre a sua, vai provocar a inveja. Quando as pessoas invejosas, elas começam a ver a gente prosperando, a primeira reação é lá dentro, a inveja interna. A pessoa começa agora a se consumir por dentro, como os filisteus, como os inimigos de Isaac aqui. Gênesis 26 e 14, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Eu fico imaginando Deus como se fosse uma nuvem de chuva sobre a vida de Isaac. Pra onde Isaac ia, tava chovendo, chuva de bênção. Isaac ia pra direita, era chuva de bênção pra direita. Isaac ia pra esquerda, a nuvem tava lá, era chuva de bênção pra esquerda. Isaac ia pra frente, a nuvem de bênção. Eita Deus, é Deus sobre a tua vida, te abençoando, te guardando, te livrando, te fortalecendo, te dando sabedoria, te dando palavra, te dando autoridade, ainda no meio dos problemas, ainda no meio das dificuldades, ainda no meio das interpéries da vida. Mas tá lá a nuvem do Senhor sobre a tua vida, derramando chuva de bênção. Os meus irmãos, as pessoas vão olhar e vão dizer, Oxite, por que não chove sobre mim, só chove sobre ele? É porque é Deus na vida dele. De maneira que os filisteus tinham inveja. Vamos lendo aqui, prosseguindo com essa palavra, Gênesis 26, 12 até o 14. Naquele ano, Isaac fez plantações e ali colheu. Não foi uma vez mais, não foi duas vezes mais, não foram dez vezes mais, nem vinte vezes mais. Foram cem vezes mais do que semeou. Como é isso? Eu plantei aqui, nasceu aqui, aqui e acolá? E acolá cem vezes mais? Chama ali o cientista fulano de tal, o pesquisador tal, pra poder explicar. Vai quebrar a cabeça. Vai morrer tentando explicar aqui, milagre, não se explica. Cem vezes mais do que ele semeou, ele colheu. É você fazer um pouquinho. E Deus fazer aquele pouquinho se tornar muito. É Deus olhando pra intenção do teu coração de fazer o melhor. Aí você olha e às vezes faz assim, poxa, eu queria tanto fazer mais. Aí Deus faz a tua voz se amplificar. Aleluia. Oh Deus, eu queria tanto fazer mais pela minha família, eu queria tanto. Aí Deus faz aquele teu desejo se amplificar. Você planta, você planta e colhe cem vezes mais do que você semeou. Pois o Senhor Deus o abençoou, tá explicado. Detalhes, Clarícia, por favor. Ah, aí é com Jesus. Ele decidiu abençoar. Ponto final. Ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Isaac tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Quando as pessoas começam a ver a prosperidade, a inveja vai aumentando conforme a prosperidade. Vai aumentando. E sabe o que acontece? Quando as pessoas invejosas, elas percebem que, mesmo entulhando poços, entupindo, mesmo lhe sabotando, você ainda continua prosperando. Essas pessoas, elas ficam desesperadas. Aí que espere, meu irmão, que negócio vai se movimentar. Gênesis 26 e 16, o rei dos filisteus, Abimeleque, ele disse o seguinte, ó Isaac, ó, vai pra lá. Aparta-te de nós, porque tu, agora, já és mais poderoso do que nós. Então Isaac já estava tão próspero que o rei não queria mais ele lá. Diz, ó, some daqui, vai-te embora. O negócio estava lá, consumindo, Abimeleque. Mas a inveja dos invejosos, eu repito, não impedirá a tua prosperidade. Pode descansar. Isaac sai lá da presença dos invejosos, vai pra outro lugar. E agora, irmã Clarice, ele para de prosperar? Não! Não, ele arrumou mais invejoso pra ter mais inveja dele. Quem foi pra outro lugar, tem mais gente lá. Pra conhecer a história dele. Abimeleque não mandou ele embora? Ficou mais próspera ainda. E arrumou mais invejoso pra ter mais inveja. Pra tomar os poços dele. A Bíblia diz que partiram dali, cavou ainda outro poço. E... E ele falou, chamou o poço de Robote e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Então, amado, amada do Senhor. Eu vejo ele caminhando, prosperando. Mas chega um momento que os inimigos eles se rendem à prosperidade de Deus na vida de Isaac. Ei! Vai chegar um dia que os teus inimigos vão fazer assim, ó. Rendido. Igual como o bandido faz diante da polícia, né? Chega lá a polícia, bora. Baculejo, né? Como a gente chama no popular. Vamos lá, fazer uma inspeção. O que é que o bandido faz? Ou cidadão de bem também, né? Que não quer oferecer resistência, que é cooperativo com o trabalho da PM. Se rende. Porque ele diz assim, ó. Não, 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 não vou resistir aqui, tá? Tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. Pode Pode mexer aí, se tiver de mexer. Tá armado, se tiver armado. Se for um atirador esportivo, se for um caçador, se tiver armado. Levanta os braços. Diz, tô armado. Mas tô com toda a documentação da arma. Tá tudo legalizado. Sou de bem, sou da paz. Sou cidadão de bem. Não oferece resistência. Aí a polícia vai lá ver a arma e tal. Vai assim, bora, amigo. Se é um cidadão de bem. Mas se for bandido, meu filho, arma raspada, legalizada, leva, vai embora. Não adianta. Mas quando você ergue suas mãos, você tá dizendo assim, olha, eu estou aqui de mãos erguidas porque eu vou cooperar com o seu trabalho. É isso que vai acontecer com seus inimigos. Eles até tentaram por um tempo. Só que eles vão perceber que não adianta. Eles vão perceber que por mais que ele vá lá nos poços e queiram atrapalhar a tua vida jogando terra dentro do poço, pra aquele poço não lhe beneficiar mais, Deus vai continuar te abençoando. Pra onde você for, vai a nuvem de Deus como chuva sobre a tua vida. você vai pra esquerda, a nuvem vai lá chovendo. Você vai pra direita, a nuvem vai lá chovendo. Você vai semear cem vezes mais do que você plantar. Os teus inimigos vão se render à prosperidade de Deus sobre a tua vida e vão dizer, tu és verdadeiramente um abençoado do Senhor. Não tem jeito. você tá captando aí a mensagem do céu. Gênesis 26, se você quiser conferir na Bíblia, 26 a 28. Certo dia, Abimeleque saiu de Gerai e foi conversar com Isaac. Com ele foram o seu amigo Auzate e Ficol, o comandante do seu exército. Isaac perguntou, por que vocês vieram falar comigo? Vocês têm ódio de mim? Vocês até me expulsaram lá da terra, Abimeleque? Aí ele faz assim, ó Isaac, eu só vim dizer um negócio pra você. Agora nós sabemos que o Senhor Deus está com você. É alguém que vai estar lá de longe. Aí vai chegar lá, alguém vai dizer, ó, fulano, tá prosperando. É, isso é aquilo, vamos fazer um negócio contra ele. Aí, aquele teu inimigo vai dizer, ó, não adianta não, Vici. Oxe, tu vai fazer mais o quê, rapaz? Tu não percebeu ainda não que Deus é com ele? Tu não percebeu que não adianta, que todo mundo que se levantou contra ele até hoje não adiantou. Foi de balde, caiu por terra, entulhou o poço, Deus já fez ele prosperar lá na frente, ele planta, ele planta uma sementinha ali, a plantação toma o ambiente que é uma beleza e nasce gado e nasce carneiro e é tudo abençoado, onde ele toca, é abençoado. Aleluia! Guarda essa palavra no teu coração, esse minuto de sabedoria. Os invejosos não te impedirão de prosperar. Você pode descansar no Senhor, não fique, não deixe a inveja dos outros mexer com você, não. Tenha certeza que se você serve ao Deus vivo, se você serve ao Deus Altíssimo, ao Deus Grande, ao Deus Real, ao Deus Verdadeiro, se você tem disposição em obedecer e fazer a vontade de Deus, se você tem lutado pela verdade, pelo reino, não adianta. Pode se levantar o Espírito Governador. Podem tentar te matar, podem entulhar teus poços, você vai plantar e vai nascer cem vezes mais. Vai colher, vai semear cem vezes mais. Vão reconhecer que Deus é contigo. Alguns vão até desistir de lutar contra você, porque vão perceber que estão lutando contra o próprio Deus. Amém? Eu vou repetir isso aqui. Vão desistir de lutar contra você, porque vão perceber que estão lutando contra o próprio Deus. Que Deus te abençoe, querida. Que Deus te abençoe, minha amada. Guarda esta palavra no teu coração. Tu és o abençoado do Senhor. Certo, uma benção para a glória do nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.